Vai ser realizado nesta terça-feira em Governador Valadares, o Minas Summit. É uma oportunidade única para empresários, empreendedores e líderes locais se conectarem e explorarem novas possibilidades. Miguel Brás, que é um homem plugado nas novidades, ele tem detalhes pra gente, né Miguel? Isso mesmo, Nico. A gente vai conversar com a Camila Duarte, executiva da Associação Comissal de Governador Valadares, que vai trazer outros detalhes sobre este evento. Camila, boa tarde pra você, seja bem-vinda ao Balanço Geral. Fala um pouquinho pra gente, né, o que vai ter neste evento a ser realizado amanhã? Boa tarde, boa tarde Miguel, agradeço o convite. O Minas Summit vai ser realizado amanhã, ele é o maior evento de inovação corporativa que nós temos em Minas Gerais e Governador Valadares foi escolhida como uma das 12 cidades pra mediar esse evento. Será amanhã, será na Auditória da Univalha, a partir das 4 horas. O evento será composto de diversos painéis, de diversas palestras, trouxemos muitas pessoas interessantes de fora e também da região. Então, é uma oportunidade pra todo mundo ficar um pouco mais por dentro do que a gente tem de mais novo em inovação corporativa e a gente também vai ter oportunidade de ter acesso a alguns dados, algumas informações sobre o panorama geral de desenvolvimento de Governador Valadares. E o que este evento representa para a região? É uma disrupção em Governador Valadares, né, a gente já tem várias ações de inovação que acontecem, mas pela primeira vez a gente tem um evento focado em inovação e principalmente inovação para as empresas, o que há de melhor inovação dentro das empresas, dentro do contexto corporativo. Camila, as vagas são limitadas, de que forma os interessados podem se inscrever? Sim, as vagas são limitadas, mas temos ainda algumas vagas, então é só acessar o Instagram da Associação Comercial, a CE Valadares, e ali na bio vai ter um link para que todos possam se inscrever. Além de se inscrever no evento, nós temos também a rodada de negócios, que também vai acontecer paralelo ao evento. Então, é uma oportunidade para todas as empresas, serviços, comércio, varejo, indústria, para que elas possam apresentar o seu produto, o seu negócio, a sua empresa, para outras empresas que estarão lá também, fazendo parcerias estratégicas, conhecendo outras pessoas e desenvolvendo o cenário de negócios de Governador Valadares. É uma outra inscrição e o link também está ali. Muito bem, Camila, a gente agradece a sua participação conosco aqui pelo Balanço Geral. Nico, outras informações do evento também podem ser obtidas no Instagram, minasummit, arroba minasummit. Só lembrando que o evento acontece amanhã, das 4 da tarde, às 10 da noite, na Univale Campus 2. Eu volto com você. Tá dado o recado, Miguel. Um abraço para a nossa entrevistada aí. Bom evento para todos, né? Para todos.